O início das investigações se deu em razão do primeiro atendimento realizado pelo médico ou médica plantonista do Hospital Municipal. Por quê? Esse primeiro profissional já notou que havia sinais que eram compatíveis com a versão que a genitora apresentou e que seriam ensejadores do ingresso dessa criança no Hospital Municipal. Então, como a doutora Deliana pontuou, quando essa criança foi levada ao IML, é um procedimento de praxe nos casos de morte suspeita ou violenta, o próprio médico legista já testou que haviam algumas lesões que eram compatíveis com a prática de serviços ou de maus tratos e, em razão disso, é que essa investigação, então, deu-se início na delegacia de homicídios especificamente. Como vocês definiam o comportamento dessa mãe que é suspeita desse caso? Olha, o que acontece? A própria equipe da Polícia Civil, tendo notícia dos fatos e instaurado um inquérito policial, diligenciou até a moradia dos familiares, seria a moradia da investigada e da vítima, para que fosse possível entrevistar alguns dos familiares dessa investigada para saber como a situação teria se dado, as circunstâncias do fato e o comportamento dela. Inicialmente, a própria investigada, que estava no velório da filha, espontaneamente se apresentou e pediu, solicitou que comparecesse a delegacia de homicídios para ser ouvida. A princípio, ela negou a prática de qualquer agressão em face da filha dela de seis meses de idade e tentou imputar o resultado morte ao, então, namorado dela. Ocorre que havia uma série de contradições entre o depoimento que ela prestou e as lesões que foram constatadas no laudo do médico legista e, além disso, chamou a nossa atenção a extrema frieza ou insensibilidade diante de uma circunstância que era uma tragédia familiar. Enquanto todos os familiares estavam desesperados, havia uma comoção muito grande no bairro onde a família reside, a investigada se mostrou insensível, em nenhum momento chorou ou esboçou qualquer reação de desespero com a morte da filha. O indivíduo, ele se prontificou a acompanhar a equipe policial até a delegacia, ele prestou esclarecimentos, inclusive evidenciou que essa criança, quando chegou na residência dele na terça-feira, já apresentava algumas lesões em face, o que é compatível com os achados periciais, e revelou que, inclusive, inquiriu a investigada o que teria acontecido com a criança, só que ela negou a prática de agressões. E, como o próprio doutor Mardi pontuou, esse indivíduo, ele se mostrou desesperado com a situação, ele, inclusive, foi o responsável pelo acionamento do socorro que foi prestado a essa criança num primeiro momento. Esse rapaz, como é o pai das crianças, como é o relacionamento com a criança? Acontece que, na verdade, a investigada possui uma união estável com o genitor das duas filhas, que seria a criança de dois anos e a criança de seis meses, que faleceu. Esse indivíduo, ele, atualmente, encontra-se preso e ela está mantendo um relacionamento eventual há dois meses com esse terceiro envolvido nesse caso. E qual é a situação da outra filha dela? A outra filha dela, atualmente, encontra-se com familiares, acredito que com os progenitores paternos, com os avós paternos. Ele é homicídio ou tem algum novo? Não possui relação com o fato? Não, acho que é o crime dela. Crime dela? Está sendo tratado como homicídio, inclusive homicídio qualificado em razão da eternidade da vítima, em razão das circunstâncias, porque o legista, ele constatou, de fato, que havia, inclusive, sinais que essa criança estava sendo serviciada. Então, nós tratamos como homicídio qualificado. Em relação às lesões, desde o 15% do periculegista, no caso, é a pena, falamos que é maturna, por exemplo, que parece que existem outras formalidades de lesões. Como é que aconteceu isso? Olha, as lesões que foram evidenciadas pelo periculegista são escoriações, algumas equimoses, uma lesão que é compatível com o traumatismo crânio-cefálico e uma lesão de fígado na região do abdômen da criança. Esse laudo é preliminar. Então, inicialmente, o que nós temos é a descrição dessas lesões. Nós temos algumas lesões em perna da criança e uma lesão em ombro compatível com uma mordedura humana. Queimaduras? Não. Até então, a gente não tem informações no laudo pericial apontando especificamente para queimaduras. Em um primeiro momento, essa própria mãe é que se responsabilizou por ir até o plantão para retirar a guia de necropsia, que já é um pouco suspeito, porque geralmente as pessoas não têm um equilíbrio emocional para fazê-lo num momento desse. E desde o atendimento no IML até a passagem dela pela delegacia de plantão e pela delegacia de homicídios, ela sempre se apresentou como uma pessoa fria, insensível diante da descrição dos fatos. Inclusive, ela foi inquirida em duas oportunidades. Nós fizemos tanto o interrogatório dela e também fizemos uma careação entre ela e o suspeito envolvido, a pessoa que ela indicava como um provável suspeito pelas lesões que a filha dela apresentava. Em nenhum desses momentos ela esboçou alguma reação de remorso ou de tristeza. Na verdade, mesmo vendo as fotografias que lhe foram exibidas, das lesões que foram apresentadas pela filha dela, ela não chorou, ela não sentiu tristeza. Alguns familiares, inclusive, disseram que durante o trâmite do velório ela dormiu a maior parte da noite. Ela não se preocupou com o que estava acontecendo ali com os familiares e com ela. Quando ela é questionada sobre o que causou a morte, o que ela falava com a sua filha? No primeiro momento, no depoimento que foi realizado, perdão, nas declarações que foram prestadas na sexta-feira por ela, durante o interrogatório, ela negou veementemente a prática de qualquer agressão em face da filha dela. Foi realizada uma acariação entre ela e o indivíduo que está envolvido nos fatos, o namorado, e aí ela passou a narrar que de fato, quando a criança chegou na residência dele, já apresentava algumas lesões em face, uma lesão, uma equimose na face, uma marca semelhante a uma lesão praticada por unha e ela falou que foi a própria criança quem teria feito aquilo. Já hoje, na data de hoje, quando ela foi inquirida, informada das circunstâncias do fato e da acusação que recaía sobre ela, a investigação a que ela estava submetida, ela já narrou que em alguns momentos, em razão dela ser muito jovem, dela ter duas filhas e não ter uma estrutura familiar, alguém que lhe desse suporte, ela ficou nervosa, perdeu a paciência em alguns momentos e de fato, ela teria sacudido a criança ou dado algumas palmadas com teor mais corretivo. Mas, definitivamente, ela nega que teria sido ela a causadora do evento morte na bebê. Ela narra que quando a criança acordou durante a madrugada chorando, ela, na verdade, não narra um choro, ela descreve como uma situação em que a criança agonizava. Em razão do barulho que a criança estava emitindo, os sons que ela emitia, ela achou que a criança estava engasgando, então ela narra que ela levou a criança até um cômodo externo ao quarto e teria apalpado a criança no sentido de promover um desengasgue, de desobstruir as vias aéreas da criança. Mas ela nega que ela tenha praticado agressões.